Baia, a primeira pergunta é do Thiago Inácio da Ratsara. Independente do resultado de hoje, como é que você analisa o desempenho do time? Algum atleta te agradou com relação às últimas atuações? Não, me agradou no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito abaixo, muito ruim. Não competimos, nós estávamos parecendo que a gente estava fazendo um coletivo e o Figueirense estava com outro espírito, bem de clássico. A gente veio para o vestiário, cobrou os atletas, organizou, deu um pouquinho mais de velocidade em relação ao jogo. E aí sim, o segundo tempo foi outro time, perdendo 2 a 0, fizemos o gol e ainda tivemos mais duas chances claríssimas. Se não fosse o goleiro, não poderia ter até virado o jogo. Mas enfim, eu estou muito feliz e até ressaltei aos atletas, muito satisfeito pelo segundo tempo. O segundo tempo realmente o Criciúma tomou conta do jogo e foi bem melhor. Heitor Araújo, da Rádio Som Maior. Algumas peças hoje mostraram que podem ajudar o time na segunda fase. Qual a tua avaliação sobre o desempenho do Renan Areias e do Dudu Figueiredo? São boas, são jogadores de confiança. Todos têm a minha confiança, as oportunidades surgem e tem que aproveitar. O Renan foi muito bem, o Dudu muito bem, correu muito o Dudu hoje, o Figueiredo. É um jogador fundamental para nós. Como eu falei, eu preciso recuperar ele, ele nos ajudou a jogar demais. E eu preciso estar um pouquinho sem confiança. E hoje, com esse jogo, com um jogo bom que ele fez também, a gente volta a ter um jogador que possa nos ajudar também. O Heraldo Janguinha, da Rádio Marconi, pergunta por que a opção pelo GCE na cobrança do pênalti? Não, o GCE é o batedor de pênalti. Ele que, se pegar na Copa do Brasil, bateu o primeiro pênalti. Então, eu acho que ele mudou o jeito de bater. Não é do jeito dele que ele bate o pênalti, mas faz parte. Logicamente, não pode errar o Copa, como cobrei também do Luiz. Na época lá, quando nós perdemos para o Mirassol, o pênalti tem que ter concentração, tem que ter foco e tem que fazer. Então, é dessa maneira, mas enfim. Foi um detalhe, mas todo mundo tem minha confiança e vamos dar sequência ao nosso trabalho. Jorge Souza, do Pordal 21 Esport Show. Esse time perdeu para o Recife e para o Figueirense. É possível pensar em título na Copa Santa Catarina sem os titulares? Não, mas a gente vai mesclando. A gente está muito cedo ainda. Então, eu acho que a gente quer sempre estar vencendo, mas o foco nosso, todo mundo sabe, que é a Série C. A Série C aqui é o nosso ponto que a gente quer para botar o time na Série B. Então, tem que saber administrar isso. Eu acho que quando chegar a Copa Santa Catarina, a gente vai escolher e ver os melhores para tentar também vencer. Gustavo Milioli, do Jornal Tribuna de Notícias, gostaria que você fizesse um balanço dessa primeira fase e o que podemos esperar para a próxima fase, a etapa decisiva. Uma boa pergunta. Realmente, eu estou muito satisfeito. Lógico que os altos e baixos é normal dentro de uma competição tão difícil, com times muito fortes que a gente deixou para trás e muito satisfeito porque o Cristina classificou o que era o objetivo nosso. Então, com muita dificuldade no início, com muito trabalho e muita dedicação de todos, a gente conseguiu essa classificação. Agora é outro campeonato, agora a gente vai pegar times aí de massa, como nós também temos o nosso torcedor. Então, agora é o momento do torcedor abraçar, casamento e voltar de novo à torcida. A torcida nossa é muito forte e ela vai nos ajudar muito. Mas eu quero aquele torcedor que ajude, que seja aquele torcedor dos 90 minutos, né? Mesmo perdendo, empatando e incentivando, cobrando adversário. E isso que nós vamos pensar nesse torcedor. Se perder o jogo e cobrar, aí pode cobrar. Mas no momento de jogo nosso, o torcedor se voltar, se Deus quiser vai voltar, que a gente precisa dele. Ele nos incentivar. Agora é um momento decisivo que a gente precisa de todo mundo. Rogério Dimas, da Rádio Massa FM. Na segunda fase do campeonato, que estratégia será usada? Você acha que vencendo apenas os jogos em casa sobe ou terá que fazer pontos fora? Ah, tem que somar fora também, né? Então, é jogo a jogo. Acredito que a gente já joga a primeira em casa, né? Então, já tem que fazer o resultado. Detalhes, né? A gente tá se preparando muito bem. Todo mundo aí treinando muito bem, descansando agora. Pra segunda-feira, todo mundo focar agora já com o Paissandu, né? Que é o primeiro adversário nosso em casa. Então, a gente vai se preparar ao máximo porque começa já a primeira decisão pra nós. Sobre isso, o Matheus Massa do Tabelando pergunta se começar em casa pode ser bom também. E eu acho que sim, acho que é bom. Nós temos muita força, né? São nove jogos, nove vitórias, né? E um empate, se não me engano, né? Então, é um objetivo de casa. A gente é muito forte dentro de casa, mas tem que manter. Tem que ter, na relação do trabalho, no dia a dia, procurando fazer o melhor. Se dedicando quando chegar o jogo, que a gente tá bem descansado pra que a gente possa fazer os mesmos jogos bons que a gente fez dentro de casa. E o Renato Sebensardi, da Rádio Dourado, diz aqui. Ituano, Paissandu e Botafogo da Paraíba. Qual a avaliação sobre esses adversários? Jogos todos difíceis, né? Principalmente se voltar a torcida, a gente vai enfrentar muita dificuldade fora de casa. Por isso que eu tô exaltando o nosso torcedor. Porque se a gente vai jogar contra o Paissandu, vai jogar contra o Botafogo, são os outros ativos de massa, né? Então, é difícil jogar lá. Então, por isso que o nosso torcedor também tem que nos ajudar nesse momento agora. Se voltar todo mundo aí, se Deus quiser, é incentivar a nossa equipe. Porque a gente já tem um time bom, um time competitivo. E se o torcedor estiver do nosso lado, a gente fica mais forte ainda.